Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma tapioca de uma tondela encheada com uma tondela queixa. Bora lá fazer essa tapioca, gente. Vou colocar aqui o pacote de tapioca. Está fechado. Vou abrir. Abrindo o pacote de tapioca. Está vendo o arco dela? Vou colocar um pouco de tapioca aqui. Está vendo? Está. Está colocando a tapioca. Vamos lá para ela agora. Vou pegar a arco, vou guardar na chaveira que volta. Vou pegar. Eu vou molhar a minha tapioca. Não, não posso. Vou molhar. E vou fazer isso aqui. Está vendo? Molha. Agora, depois de molhada, eu vou peneirar ela. Olha, gente. A minha tapioca está molhadinha. Está molhada. Agora, eu vou peneirar ela. Vou peneirar ela. Mas, primeiro, eu vou dar aquecida na frigideira. Vou dar aquecida na frigideira. Vou dar aquecida na frigideira. E agora, eu vou pôr a minha tapioca na frigideira. E agora, eu vou pôr a minha tapioca na frigideira. Gente, tudo deu. Agora, eu vou pôr aqui a frigideira. E vou pôr a farinha aqui. Olha, vou espejar ela aqui. Tá? E bora lá, peneirar. Vou preencher os pedaços aqui. Peneirando para fazer a tapioca, gente. Olha, você vai preenchendo os buracos. A sua farmácia está pior, gente. Olha. 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 Já está fechando tudo. Agora, eu vou levar no fogo. Está vendo aqui? Está arrumando o fogo. Olha. Aqui, ó. Vou fazer ela. Olha, gente. Olha, eu já estou fazendo a minha tapioca, gente. Aqui, ó. Está na frigideira. Está vendo aqui? Olha. Está na frigideira. Tá? Agora, bora lá. Parar o recheio. Agora, a gente vai pegar aqui. Vou pôr duas mortandelas. Uma. Aqui tem duas, gente. Duas mortandelas. Tá? Duas mortandelas. Tá? E vamos ver como que já está aqui. Ela já está se formando até aqui. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá fazer essa delícia de tapioca. Olha. Estou virando a tapioca. Olha aqui. Vou virar ela. Olha. Virei. Está virada. Eu vou levar ela também novamente. Vou dar uma fechadinha. E já vou pôr a mortandela. Mas, gente, já vou pôr a mortandela. Uma. Duas. Coloquei duas mortandelas, gente. Olha aqui. Duas mortandelas. Está vendo? Vou dar uma fechadinha novamente. Fechei novamente. E agora eu vou pôr queijo, gente. Vou pôr queijo. Queijo ralado. Bora lá. Vou pôr queijo ralado. Vou pôr queijo aqui na minha tapioca. Olha. Não vou pôr muito. Vou dar uma fechadinha novamente. Fechei. E é bom. Gente, agora eu vou virar a tapioca. Olha. Eu vou virar ela aqui, ó. Fazer isso. Dobrei ela. Olha a gente a tapioca. Olha aqui como ficou. Vou botar uma fechadinha novamente. Já eu mostro pra vocês como que ela vai pra casa. Eu esqueci, gente, de colocar um pouquinho de... A farinha do tapioca aqui em cima. Vou pôr agora. Agora eu fecho. Esqueci de colocar um pouquinho da farinha, gente. Agora eu coloquei. Agora eu fecho. Viu? Novamente. Fecho. Isso, gente. Quase terminando a minha tapioca. Já eu mostro pra vocês. Olha, pessoal. A minha tapioca ficou. Uma tandela e o queijo já está prontinho. Olha aqui. Olha que ficou lindo, gente. Olha aqui. Bora lá provar essa delícia. Hum. Ó. Muito bom. Hum. Gente, muito bom. Maravilhoso. Então, como é que eu fiz no meio hoje? Essa tapioca com uma tandela recheada com... Recheada com mordandela e queijo, gente. Espero que vocês gostaram da minha tapioca. Divulgue, compartilhe. Deixe seu joinha. Bora lá comer uma tapioca. Recheada com mordandela e queijo, gente. É. Maravilhoso, gente. Então, faça o diferencial na sua vida. Come tapioca, com mordandela e queijo, gente. Então, espero que vocês gostaram. Compartilhe, divida. Deixe seu joinha. E assine o meu canal. Bora lá. Gente, olha. Minha salminha tapioca com queijo, gente. Muito bom. Hum. Ó. E isso que o mordandela é coisa de pobre. Hum. Mas ele gostou, né? Hum. Muito bom. Deixa o pobre saber disso. Hum. Bom demais. Hum. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a próxima, beijo, ó. Hum. Muito bom. Um beijo a todos. Tchau.